Música Quem será o dia de abrir o livro e desalar os sete segundos? Quem será o dia de abrir o livro e desatar os sete segundos? Eu entrei e desespero e comecei a chorar Chorando muito Porque sabia que era o fim de toda a nossa história Por mim não havia ninguém Nem homens nem anjos também Quem pudesse abrir polícia Ele não ia queixar o Senhor Nem desatar os seus sete segundos Ainda em desespero Eu continuava a chorar Mas o nosso Senhor disse assim João João, não chore mais Rega-no, não chore mais Eis aqui um cordeiro de Deus Que de céu para vencer Ele tem a cavalo Ele vai abrir o livro Fale o que está escrito Vai desatar Seu o chão de seus Ele é um cordeiro Leão da tribo de Judá Mas tem uma pessoa que não quer calar Quem abrirá? Quem abrirá? O livro viu em sete selos Jesus abrirá Sem a mulher E a mulher O livro vai sofrer também Abrirá O grande e o pequeno Jogado cera Escute! Venha Todo o livro da festa Que estava passando Será Será Que quando o livro da vida se abrir Será que o teu nome estará escrito ali? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que dizes que és crente, mas crente não és? És um libriador Enganador Na congregação E ganha os irmãos Lá na tua casa Tu és só raça Mas Deus Vai me pegar Vai arrancar tua capa Vai tirar tua máscara Vai gostar que tu és Todo mundo vai ver Tu pode ser reto Ou faz contra a se dente Se pecar contra Deus Ele entrega em você Tu pode andar disfarçado Se fingindo de crente Que é até bela voz A chapa lá ocorrer Mas com Deus é assim Ou és ou não vejo O que ele fala Não vai nem para você Tem que ser crente Tem que ser clínico Tem que ser puro Tem que ser salvo Fuzir no pecado Amistante no mal O livro da vida É sério rapaz O livro da vida Não é qualquer livro Que nós mesmos escrevemos Nosso nome é ali Pra você ser escrito Neste livro sagrado Hoje em ser santo no céu Tem que ser santo aqui Seja santo Fala tanto de amor Mas não ama ninguém Fala de união Vive em divisão Vive em tua pareja É até evidência Mas vida no outro Parte é corrompente Fala até bonitinho Pega no fogo e o sol Quando abre a lua Aparece-se voz no trovão Mas não fique enganado Porque o fogo é desfazio Mas correndo na parte E o segundo Ganhado Tem que ser Tem que ser Filho Tem que ser Puro Tem que ser salvo Fuzir no pecado Amistante no mal O livro da vida É sério rapaz O livro da vida Não é qualquer livro Que nós mesmos escrevemos Nosso nome é ali Eu pra você ser escrito Deus te ver O sacado Hoje em ser santo no céu Tem que ser santo Tem que ser santo Porque Deus é santo Jesus é santo O Espírito é santo O céu é santo A igreja é santa Tem que ser santo Se eu não santo E nem adianta Meu Deus me dá Espaçana Fazer que ela feia Pra me intimidar Eu falo a verdade Se você não gostou Se você não gostou Ou a tua vida não gostou Tem que ser santo 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 Tem que ser santo Sem consagrar E não adianta Me olhar de baixo Assim Fazer que ela feia Pra me intimidar Eu falo a verdade E vou me atender Se você não gostou Ou a tua vida não dá certo Jesus está voltando